Amigos do Portal J124 Horas, bom dia. Nós antecipamos em alguns minutos, geralmente a gente começa às 7h30, mas antecipamos um pouquinho, são 7h21 minutos, porque nós estamos com o Maurício por telefone, porque a residência da mãe dele foi arrombada, os elementos fizeram lá um verdadeiro escaricel, e ele vai nos dizer mais detalhes. Ô, ô, meu amigo Maurício, bom dia, rapaz. Bom dia, rapaz. Foi o que aconteceu, meu amigo, na residência da sua mãe? Bom, Arthur Cepa, hoje pela madrugada, a barca e a irmã delegou que um vizinho tinha acionado ela, que parece que estavam arrombando lá em casa, na casa da minha mãe. E aí, lá a gente, eu fui lá, acionei, já saí de imediato, acionei os 190, que prontamente foram lá duas viaturas. Chegando lá, a gente se deparou com a casa, praticamente, e levaram tudo, né? Rapaz. É, contaram, descontaram a cerca elétrica, lá tem cerca elétrica, concertina, balaco, contaram a cerca, a concertina, entraram pelo teto, lá pelas imagens, quer dizer, lá dá pra ver que é uma pessoa de porte bem, bem, vamos dizer, franzinho, e entraram e fizeram limpa. Levaram uma moto, uma B expressa F-125, placa OVW-1553, televisão, receptor, dois ventiladores, som, joias, micro-ondas, liquidificador, pipoqueira, a gente ainda tá fazendo um levantamento geral, porque, o que que acontece? Eu não mexi em nada ainda, porque eu tô indo na delegacia registrar o PO, e aí eu não estou mexendo no local, porque pode ser que eles queiram mandar um ferido pra averiguar, então eu tô deixando lá como estão, preservando o local. Isso. Rapaz, com certeza não tinha ninguém na casa, né, é claro. Não, a minha mãe, ela tá viajando junto com minha irmã, mas diariamente tem a mulher de trabalho lá, que vai ser aflada, às vezes tá tudo ok, e eu também passo diariamente após o trabalho, no final da tarde lá, e infelizmente alguém já tava observando que a casa tava sem ninguém, porque lá, você segue quando tem gente, né, diariamente a casa aberta, a porta aberta, eu acho que alguns dias eles já vinham levantando isso pra ter praticado isso, entendeu? Só que lá, pela quantidade de coisas que foram levadas de lá, pode ter certeza lá que não foi menos do que duas ou três pessoas que fizeram isso, e pela quantidade de coisas que levaram também, acredito eu, que usaram o carro, uma moto pra levar tudo isso, gente, é muita coisa. Com certeza, fizeram uma verdadeira mudança, rapaz. Nesse momento, você tá na delegacia? Não, nesse momento eu tô saindo de casa pra ir lá na delegacia, e, assim, essa moto também, por um descuido da minha mãe, tinha uma chave reserva dos portões à frente, e eles acharam essa chave, não arrebentaram as botas à frente, nem o portão, e saíram com a moto por lá. Infelizmente, houve esse descuido por parte dela, que agora não tem mais o que chorar, agora é levar isso como exemplo, e correr atrás agora, e ver o que a gente consegue disso. Pois tá, Maurício, rapaz, boa sorte pra vocês aí, tomara que a polícia consiga dar uma resposta nesse caso aí, tá bom, meu amigo? Com certeza, eu agradeço aí pela atenção, se alguém souber, por favor, divulguem, se alguém souber, é, ver, uma vez preta, é, placa OVW, 1553, é, por favor, liguem com 190, é, distrito policial, no meu próprio celular, o meu 94212800, e dei alguma pista, pessoal, vamos denunciar, porque, é, ninguém faz uma coisa sem ninguém ver, assim, do nada, ninguém vende um objeto, tantos objetos, como uma moto, uma televisão de 43, 42 polegadas, som, que as pessoas não vejam, então, denuncie, porque isso é uma prática criminosa, que tem alguém roubando, é porque tem alguém, é, 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 recepando, recomprando, sabe? Com certeza, o cara não compra pra usar em casa, não, viu? Infelizmente, infelizmente, tem isso, a gente sabe que uma televisão dessa aqui custou 2 mil reais, o cara vai vender por 200, 300 reais, olha lá, entendeu? E o, e o, e o, pico? Essa televisão tem 2 pesos de comprar. Meu Deus do céu, rapaz, pois tá, nós, eu vou, eu vou, se eu não for, vou pedir alguém pra lá, daqui a pouco na delegacia, pra acompanhar de perto, pra ver se a gente consegue o resultado nessa investigação aí, tá bom, meu amigo? Eu vou, primeiramente, eu vou agora, atrás de uma pessoa, que eu quero trocar todas as suas chamas, onde eles levaram a chave, que a primeira coisa é fazer, isso, fazer os reparos aqui de texto, com certinho, até, e aí, após isso, eu vou dar a delegacia pra registrar o violão. É, mas não esqueça de, essa pessoa que for fazer esse trabalho, a questão de manter a casa pra o trabalho da perícia, entendeu? Sim, sim, sim. Não, a princípio, eu vou pedir pra trocar lá de uma fechadura e não mexer em nada. Eu já falei pra mulher lá, que ela iria começar a arrumar, pra não mexer em nada pra perícia ser feita, né? Pronto, muito bem. Pô, meu amigo, boa sorte, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, agradeço, bom dia. Ok, então, bom dia. Pessoal, está aí, pessoal. Passamos com o nosso amigo Maurício, que teve, a residência da mãe dele foi arrombada, né? Os elementos fizeram uma verdadeira mudança, levaram tudo. E a narrativa dele aí, os elementos, com certeza, andavam de carro. E outra coisa, outra coisa, gente, pode ter a certeza que a pessoa que compra, a grande maioria das pessoas que compra o objeto de furto, o derrubo, pousam de cidadão de bem. Pousam de cidadão de bem na sociedade florianense, fala da violência. É! O cara que compra, a pessoa que compra, você pode ter a certeza que você já viu em algum bar, em alguma churrascaria, essa cidade está muito violenta, aqui ninguém faz nada, sendo ele o mentor, o mantenedor, desse estado de coisa. Sinceramente. Gente, hoje o nosso editorial foi transformado nessa notícia lamentável, né? A gente encerra comentando sobre essa situação, lamentando isso aí, e a gente vai procurar contato agora com o pessoal da polícia para saber o resultado e pedir a Deus que o resultado seja positivo, né? E antes de encerrar, a gente vai só registrar aqui a chegada desse novo amigo, né? Olha só, DF Gesso, qualidade e compromisso, tem diversos serviços, como forro de gesso, sancas e decorações em geral, molduras e roda-teto, closets e revestimento em 3D, então, precisou de trabalho de gesso, DF Gesso, você liga 99415 1932 e nas redes sociais tem DF Gesso Oficial, né? No Instagram e no Facebook FGesso Floriano. E se quiser, pessoalmente, a moda antiga, aquela olho no olho, rua Petrone Portela, no bairro Cajiro 2, número 152. Um abraço aí para essa turma, nota 10 da DF Gesso. Muito obrigado a cada um de vocês. O que tem aqui? Só rapidinho aqui. Meu amigo Lua Pimentel. Meu amigo Lua, está dizendo assim, quantas famílias ainda serão roubadas para a justiça agir com competência e dar as respostas cabíveis? Fica a pergunta. E outra pergunta, quem será a próxima vítima, né? Quantas vítimas ainda serão feitas? E, sinceramente, é de tombar caminhão. A Rosa Divina está dizendo, a falta de segurança na nossa cidade está sem limites. Está aqui. Maria Nazaré dando um bom dia. Foi aí, Isirene Silva, o bairro aqui no Catumbi, Isirene, viu? O bairro Catumbi, a casa da mãe da Daniela e do Maurício, tá bom? Infelizmente lamentável. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe todos nós e que nos livre de cena como essa que a família do nosso amigo Maurício e da Daniela estão passando, né? Portal JC, 24 horas, com você. a Graça. Tchau. Obrigado.